Fala meus queridos, como vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? Tudo beleza? Gente, hoje o vídeo é um pouco diferente. Não vai ter pedreiro hoje. Hoje vai ser eu. Eu vou colocar a mão na massa. Isso mesmo. Bora lá. E também nós não vamos construir kit meds hoje. O que eu pensei em fazer, gente? Você dá aquela vontade de fazer alguma coisa diferente e colocar a mão na massa? Acordei assim hoje. Mas já é tarde. Não é cedo não. Trabalhei hoje pela manhã. Mas vamos lá. Gente, tá vendo essas paredes aqui? Isso aqui é do meu playground, certo? Tem uma escada, certo? E aqui, ó. Opa. Aqui é o meu playground, certo? Do projeto Criança Cidadã. Gente, eu vou pintar. Eu acho que eu vou pintar tudo isso aqui hoje. Então bora lá? Vamos acompanhar? Então eu quero filmar pra vocês o antes. E eu vou jogar eu trabalhando um pouquinho. E depois, depois. Valeu? Será que ficou bom? Não sei. Não pintei ainda. Mas bora lá? Fomos! Let's go! É, meu povo. Então eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Olha só. Parede manchada, amarela. Ai, papai. Tem esses negócios assim, ó. Porque antes não tinha tudo isso. Não escorreu. Mas eu vou pintar assim mesmo, cara. Sei que não vai ficar profício e tal. Mas vai sim, né? Como é que vamos? Então aqui tem a primeira parte. Eu ia pintar de amarelo. Mas a Fran falou assim, ó, pinta de preto. Vai ficar melhor assim, meu pai, amado. Então vamos obedecer a mulher, né? Vamos pintar de preto, então. Tem essa parte também. Certo? Então tem essa daqui. É tudo manchado, a Fran. Tudo manchado por causa do gisto. E lá antes chovia, né? Então manchava tudo. Certo? Então, let's go. Bora porque aqui é a hora, não? Para! Ah, ela aqui tá gravando a minha hora. Mostra ali o que tá fazendo. Você vai dar pra mostrar lá na... Olha o pessoal da Panela, hein? Tô estudando enquanto ele tá... Balhado! Bom, gente, ó. Primeiro de tudo aqui, eu não sou nenhum pintor, não sou nada de sinalato não, gente. Eu gosto de pagar para os outros fazerem. Eu acho que cada um precisa cuidar. Porém, vamos aproveitar um pouco, né? Ah, sim, outra coisa. Eu sou de máscara porque eu tenho alergia à poeira. Pois é, por isso também evito fazer as coisas. Mas como eu acordei com vontade de fazer alguma coisa para as crianças chegarem aqui sábado e falar ó... Então esse é o meu objetivo maior. Gente, olha só. Eu tô primeiro tirando aqui, ó, esses detalhezinhos, ó. Tá vendo? Eu acho que não vai ficar prefeito. A minha pintura, a minha pintura profissional... Não, nada disso, gente, tá? Isso eu reconheço. Mas vai dar uma outra cara. Quem sai futuramente, a gente capricha mais. Fechou? Então, ah, o pincel, primeiro eu vou passar em volta aqui, fazer os acabamentos para depois tentar gerá-lo. Mas será que você não é um bom pintor mesmo? Olha lá, tem aquela parede ali bonitona. Quem é que pintou? Poxa, amor. Obrigado, viu? Eu acho que é a hora que todo mundo sabe pintar. É, tudo bem. A hora não para. Vamos lá. Valeu. Já tá dando uma cara nova aí, hein? Oh! Oh! É, amor, é tão legal? Você é o maior pintor do mundo? A obra não? Para! Para, mano, que vamo, né? Que lindo! Show! Ai! Já vou contratar você para pintar, viu, amor? Tá amarrado? Ah, não! Ah, mozinho, você tá um pintor retado? Não, nada, não. Você já me indica o seu, olha aí. Deixa os pintores, os pintores. Acordei com vontade. Não, mas é isso aí. Eu tô colocando em prática aqui, aprendendo aqui pra costurar nos pitinete ou mesmo pintar, entendeu, amor? Não vou te ajudar, amor, viu? Oh! Aí você tem, hein? Vai te ajudar. Tá lindo. Ele é rápido, ele é ágil, ó. Não. Olha, não para, velho. Ficar perdendo tempo, moscando. Oh! Tá brincando, cara! Rapaz! Tá ficando tipo um cimento queimado, cara. Olha aqui, aqui na frente é cimento queimado, ó. Olha aí. Eu acho que eu vou deixar assim, hein? Ficou parecendo cimento queimado aqui da frente. Deixa ela secar, deixa ela secar. Se eu achei que ficou, deixa ela achar que ficou legal, pá, deixa assim, não engaça a tinta. Oxi. Foi? Logo, logo a gente vai ter aqui tudo, já, ó, pintadinho. É, aqui a gente quer escrever algumas frases pras crianças, né? Tipo qual? Qual vai ser a primeira? A obra não para. Ah, isso aí! A obra não para. Muitas vezes a gente pensa que a obra, que a obra é só isso daqui. Não, a obra aqui do projeto não é parede. A obra aqui é algo além das paredes. É algo mais espiritual que a palavra de Deus. A palavra de Deus não para. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então a obra não para. A palavra de Deus não para. E vamos que vamos, porque a obra não para. Beleza? Beleza. Ó, é assim, chega filmando e tal, parece paparazzo. Gente, olha só. Então aquela parte agora de acabamentozinho assim, entendeu? O grosso eu já pintei. Pintei assim, né? Passei a seladora com um pouquinho de preto. É... Deu na conta, viu, gente? Mas vai ficar para o próximo vídeo e tudo aí, viu? Tá? A gente vai encerrar a primeira parte aqui. E quem sabe a segunda parte vai em um outro vídeo no YouTube aí. Então, comenta aí. Deixa bastante like, tá? E coragem, gente. Coragem. Não para não. Não para não. Óbvio que não para. Tá? Tá apertadinho? Mete as caras. Mete as caras. Vá treinando, ó. Eu tô treinando aqui, gente. Porque daí lá na kitnet já não vou gastar meu dinheiro. Porque agora eu já tô treinando aqui como é que faz, entendeu? Eu nunca fui de pintar, de fazer as coisas. Eu fui de pagar os outros fazerem. Mas hoje eu vi que não é tão difícil, cara. Aí, ó. Chegamos aqui que horas, amor? Duas e duas horas da tarde? Né? Três, quatro, cinco. São cinco horas. Amor, filma tudo isso daqui, ó. Até lá em cima. Vai conversando com o povo aí. Isso mostra a arte. A arte do menino aqui, olha aí. Vamos começar lá de cima. De onde tudo começou. Olha aí. Ficou bem uniforme já aí com a parede de cimento queimado. Falta ainda fazer os acabamentos. Mais sacho de bola. Então, isso aqui tudo. O garotinho... Tá lá embaixo. Pendurado aí. Fazendo arte. Olha aí. A hora que estiver tudo pronto, vai ficar top. Aí, ó. Vocês dá pra ver no vídeo, mas eu coloquei aqui aqueles... Fita adesiva. Fita adesiva. Pra não borrar. Entendeu? Claro que nem tudo. A Globo mostra, né, gente? Eita, Glória. Ficar depois das escadas também, ó. Fica lindo. É isso aí. Então, a obra não para, meu povo. Até o próximo vídeo. Valeu!